Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, uma coisa que muita gente me pede, principalmente aí nas lives, a gente faz as lives aí, bate-papo ao vivo com o PG, todas as terças e todas as quintas, sempre às 20 horas, o pessoal fala Poxa PG, eu não consigo, caetilha para mim dá muita cabeleira, eu não consigo sair do monedete e passar para a caetilha, bom, primeiro, você não precisa sair de um e passar para o outro, existem pescarias específicas que acabam sendo melhores, ou com um ou com outro. Esse tipo de pescaria aqui, no mangue, com isca artificial, isso aqui é uma pópera popô, devido a precisão do arremesso, você acaba tendo uma pescaria, pelo menos no meu ponto de ver, no meu modo de entender, é muito melhor, porque a caetilha te agasalha melhor a mão e tudo mais, e você consegue fazer um arremesso de precisão melhor do que o molinete, mas, respeito, tem gente que tem opinião diferente. Mas, enfim, o que eu quero mostrar para vocês é ajudar, tentar ajudar vocês aí, de uma forma com que vocês consigam entender que a caetilha, por que que a caetilha é da cabeleira, né? O que que acontece? Você tem uma isca lá na ponta da vara, né? Você tem uma isca lá na ponta da vara, e quando você abre a caetilha, como é bem aqui na caetilha, quando você abre a caetilha e a caetilha está totalmente solta, ela roda, e quando a isca para na água, ou seja, quando ela encontra um obstáculo, essa caetilha, ela continua rodando, né? Está vendo aqui, ó, ela continua rodando, e aí, o que que acontece? Ela continua rodando, olha o que acontece, ela começa a encavalar a linha, ó, imagina que ela continua rodando, tá? Então, vamos de novo, ó, isso aqui é um micro arremesso, por exemplo, tá? Você abriu, a isca vai cair lá, ó, a isca vai cair lá, ó, ela continua rodando, esse fato, ela já caiu, só que a caetilha continua rodando, esse fato dela continuar rodando, o que acontece, ó, começa a encavalar a linha, é aí que dá o famoso, a famosa cabeleira. Como é que você faz para você deixar ela de forma regulada, com que você minimize muito essas cabeleiras? Deixar de existir é impossível, sempre vai ter, mas assim, você minimiza, assim, em questão de porcentagem, uns 95% você minimiza. Primeiro, você tem duas regulagens aqui, você tem essa estrela, e você tem essa sintonia fina. Começa pela estrela, a estrela você vai aqui, ó, quanto mais vem para cá, mais aberto isso aqui, tá? Você consegue puxar, é o freio. Então, quanto mais fechado você fizer, ó, mais duro isso aqui vai, ó, fecha mais, mais duro, fecha mais, mais duro. Então, você imagina o peixe médio que você vai pegar, vamos dizer que é pescar um peixinho aí de, na média de um quilo e meio, dois quilos, então você deixa aqui o suficiente para o peixe tomar linha, mas também cansar. Feita essa regulagem, você vem para essa regulagem do lado. Aqui é o quanto a tua carretilha está livre, está totalmente free, está totalmente presa. Então, se eu deixar ela 100% free, quer dizer que esse tambor vai rodar adoidado, né? Soltou, ele vai rodar mesmo, ó, ó a cabeleira que dá, entendeu? Vamos de novo, olha só. Soltou lá, ó, aqui está aberto, e aqui está totalmente aberto, olha só, ela continua rodando, aí dá a cabeleira, tá? Então, primeiro, quando você vai começar, fecha, deixa isso aqui fechado, primeiro ponto, deixa isso aqui fechado, pode deixar até no máximo, tá? Por enquanto eu estou com a sintonia fina, que são as três regulagens, freio, sintonia fina, e regulagem de sintonia, olha só. Vou soltar de novo, vai rodar, mas já rodou menos. Agora eu vou regular esse aqui, ó, fecho ele inteiro, fecho ele inteiro, fechei, vou abrir, não desce, não desce, eu abri, não desce, aí eu vou abrindo bem devagarzinho, a ponto que ele desça, mais um pouquinho, mais um pouquinho, desceu, bateu na água, parou. Agora eu estou regulado, para essa isca, para esse peso, eu vou arremessar, e não vai dar cabeleira. Por quê? Porque ele entende que está parando, e aqui também para. Ah, eu já tenho uma certa técnica, quando eu arremesso, então eu vou abrir um pouquinho. Beleza. Aí você abre um pouquinho, arremessa, e mantém um dedo no carretel, deslizando levemente, para que quando bater lá, o carretel pare. É uma outra técnica. Agora, a regulagem em si, é essa aqui, que eu te mostrei. Fecha esse aqui, e fecha esse aqui, cinturinha fina, totalmente. Abre, ela não desce. Aí eu vou abrindo esse aqui, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo, abri. Ela desceu, mas ela parou, ela não deu a cabeleira. Está no ponto. Aí, conforme eu vou vendo a necessidade, que eu quero arremessar mais, eu já tenho controle, eu posso deslizar o dedo, aí você vai abrindo um pouquinho aqui, abrindo mais um pouquinho aqui, e aí você vai fazendo esse controle. Fazendo isso, fazendo isso, você melhora aí, pelo menos 90, 95%, o problema de arremesso, porque o tão tambor, vai girar de acordo com a força, que você está colocando. E quando chega na água, ele está levemente amortecido, para parar. Se você deixar tudo aberto, o que acontece? A isca deu um vento, perdeu velocidade, o tambor continua em cavalo a linha. A isca já chegou na água, você não está com o dedo no tambor, ela bateu, mas o tambor continua em cavalo a linha. É assim que acontecem as famosas cabeleiras. Gente, espero que isso ajude, muita gente me pediu, isso é simples para quem já sabe, mas para quem não sabe, está começando, isso é essencial. Espero que sirva e ajude você. Valeu? Um abraço, não deixe de dar aquele like para a gente, se inscreve no canal, se você não é inscrito. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho